Estuba a la Borba, vou com um grupo de pessoal de Arles, vai haver um almoço e uma feira do vinho, e fomos convidados, juntos somos cerca de 170. No momento o tempo parece que não está mal, mas dá chuva para hoje, vamos ver se consigo chegar a casa ao fim do dia, sem molhar. De qualquer forma, o objetivo é também experimentar esta Strait Bike com 23 mil km. Tchau! 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 Ora, aí está ela, parece que não me safei, grande chuva que apanhei agora aqui nos últimos 30 km de Palmeiras de Tuvo, mas, de resto, foi tudo bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri